E uma maneira muito boa de evangelizar é também refletir a Palavra de Deus, fazer dela um ensinamento para a nossa vida. Por isso, nós vamos receber agora no Bem-vindo Romero o Padre Reinaldo Benjamim, que é missionário redentorista, para que a gente possa também fazer esse momento de oração. Tudo bem, Padre? Seja bem-vindo aqui ao Bem-vindo Romero sempre. Tudo certinho com o Senhor? Graças a Deus. E a celebração foi boa agora de manhã, né? Foi, uma participação boa, né? Que bom, está pegando o ritmo agora essa celebração das 6h45, porque antes era 7h, então o pessoal já está pegando o ritmo novo e essa devoção a São José que nós queremos colocar também para que as pessoas possam rezar pelos desempregados, né? Rezar pelas famílias, São José que foi pai de família, e rezar também pelos nossos pais. Então está sendo muito valioso essa Santa Missa às 7h da manhã, 6h45. E a gente começa também aqui no Santuário Nacional muito cedo a movimentação e ter também essa missa, essa celebração já cedinho, faz com que as pessoas já se sintam bem acolhidas na Casa da Mãe Aparecida sempre, né? É, com certeza, né? Se acolher bem é evangelizar, né? Então nós logo cedo estamos acolhendo, rezando junto e começando o dia abençoados, né? E por falar em acolher, Padre, a gente quer, é claro, sempre acolher a Palavra de Deus no nosso coração. E para que a gente tenha também essa iluminação do Espírito Santo, fazendo com que o nosso caminho seja trilhado pela Palavra de Deus, a gente vai rezar agora. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Já com o Espírito Santo também iluminando a nossa caminhada, você também está aí com a sua Bíblia nas mãos, não é mesmo? Então abra em Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. É esse o Evangelho que nós vamos hoje também meditar aqui no Bem-vindo Romero. Vamos rezar então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Veio ter com Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelhos, Se queres, podes curar-me. Jesus ficou com pena dele, estendeu a mão, tocou-o e disse, Quero, fica curado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou curado. Advertindo-o severamente, logo o despediu, dizendo, Cuidado para não dizer nada a ninguém, mas vai e apresenta-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés mandou lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo, começou a proclamar em alta voz e a divulgar o acontecido, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos e vinha a ele gente de toda parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, o que é essa mensagem do Evangelho? Que mensagem, na verdade, nós podemos tirar desse trecho do Evangelho? Afinal de contas, por que não podemos sair proclamando que Jesus faz maravilhas em nossa vida? Ou melhor, por que não devemos sair, como diz o Evangelho? Então, Jesus faz um... É interessante que Jesus aqui, Ele quer ser um pouco bem pedagógico, né? Quer dar um ensinamento pra que Ele cumprisse conforme a lei pedia, né? Pra que fosse até o templo fazer uma oferta, conforme é pedido de Moisés, né? Uma oferta por aquela maravilha que Ele tinha recebido. Só que não foi desta forma, né? Eu acredito que, como aquele leproso, nós também, quando somos transformados, curados por Jesus, nós temos que proclamar essas alegrias, das maravilhas que Deus realiza em nós. E às vezes a gente vê isso, né? Que tem tantas pessoas que recebem uma graça de Deus, recebem uma bênção de Deus, um milagre, né? E não proclama, guarda pra si mesmo, né? Não mostra os feitos de Deus em sua vida. Então é a questão do testemunho aqui que está bem colocada, né? Jesus falava pra que Ele não proclamasse a todos desta graça que Ele recebeu, justamente por quê? Porque Jesus queria também entrar nas cidades, nas grandes cidades da época, como Jerusalém, pra anunciar a Boa Nova. E sendo assim, Jesus não pôde entrar mais, mas ficava aos arredores, né? Diz a palavra de Deus. Quer dizer que Jesus, Ele tomou para si as dores daquele homem, tudo, né? Aquele sofrimento que Ele tinha, porque por conta da lepra Ele não poderia entrar mais na cidade. Ele era marginalizado, era colocado fora do convívio social. E aí, Jesus então que assume essa condição dEle. Jesus que vai para as margens assumindo as dores das pessoas que estão ali, né? destituídas do convívio social da época, né? Então, é belíssimo de perceber essa importância que Jesus assume a nossa condição mesmo, tomando as nossas dores, os nossos sofrimentos, tudo aquilo que nós queremos entregar para Ele. É interessante a gente lembrar, inclusive, que não é que, na verdade, Jesus não queria que fosse falado que Ele foi curado, mas sim, de uma maneira diferente para que Ele pudesse chegar a cada vez mais pessoas. hoje, a realidade é diferente, Padre. Eu imagino que, hoje, cada um de nós deve proclamar para os quatro cantos do mundo que nós temos uma vida nova e que Ele foi o responsável por essa vida nova nossa, não é não? Com certeza, é. E daí, o que eu refletia na homilia hoje de manhã, lembrando aqui novamente, né? Porque Jesus curou a lepra e a lepra na época é a rancionise que nós temos hoje, né? Que é uma doença que tem cura e na época não se tinha, né? Então, a pessoa tinha que andar vestida com roupas rasgadas e gritando por aí eu sou leproso, né? E alguns carregavam até sinos para que ninguém se aproximasse de quem era leproso. Quer dizer, então, Jesus vai, cura aquele homem e faz a gente pensar também, né? Quais as lepras que nós temos ainda nos dias de hoje que precisam ser curadas por Jesus? É a lepra do pecado, né? O pecado que, muitas vezes, vem tirar toda esta imagem e severança que nós temos de Deus. O pecado que, muitas vezes, atrapalha o nosso convívio social com as pessoas, os nossos relacionamentos. O pecado que, muitas vezes, nos faz orgulhosos, nos faz cada vez mais egoístas, né? De pensar em nós mesmos, pensar no bem do outro, pensar no bem da nossa família. O pecado que, muitas vezes, nos afasta de Deus, né? Nos coloca longe de Deus. E aí, nós temos que ter esta mesma atitude do homem leproso, né? Olha, se o Senhor puder, o Senhor tem o poder de me curar, falar para Jesus isso, né? Então, acredito que nós temos, a cada dia, olhar para Jesus de coração aberto e deixar Ele agir para que Ele faça o melhor para nós. Ele sabe quais são as lepras que a gente precisa ainda ser curados. Quais as lepras? Sabe, Padre, eu abri o programa hoje falando a respeito de o que a gente espera de Jesus. Muitas vezes, a gente espera, até cheguei a fazer uma comparação, que a gente espera que a gente tenha sempre aquela vida de comercial de margarina. Todo mundo sentadinho, sorrindo, como se não tivesse nenhuma dificuldade, nenhum problema. Os problemas acontecem na nossa vida. E Jesus está ali também para ajudar a vencer esses problemas e dar essa vida nova para a gente. Até mesmo, nessa passagem do Evangelho, mostra exatamente isso, que Ele vai sempre estar ali para a gente. Sempre estar ali para nos dar, estender a mão, para nos ajudar, para nos acolher e principalmente para nos dar a vida em abundância, mas não essa vida preocupada com coisas daqui terrenas, mas uma vida em Deus. Com certeza. E Jesus diz aqui no Evangelho, eu quero, fica curado. Quer dizer, Jesus quer fazer uma obra nova acontecer na vida da gente e nós precisamos, então, dar essa abertura para que Jesus faça e realize aquilo que Ele deseja. Porque muitas vezes nós ouvimos da palavra de Deus, às vezes nós vamos na igreja, mas a gente também quer apenas escutar aquilo que vai fazer bem para nós. E muitas vezes não é assim, né? Deus sabe daquilo que é melhor. Então, quando a gente dá abertura para Ele, mesmo que a gente passe por um pouco de dor e sofrimento, a gente vai chegar no lugar certo, no caminho que Deus tem. Padre, a gente separou um trechinho da Bíblia, do Evangelho de hoje, para a gente poder refletir também. E você vai acompanhar aí em casa conosco esse trecho para que a gente possa também fazer com que Ele entre no nosso coração e na nossa vida cada vez mais. Jesus o despediu em seguida com esta severa admonestação. Vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Para que isso fique guardado no nosso coração, para que tenha realmente frutos. Como eu posso transferir isto para a minha vida e fazer com que realmente eu siga a palavra de Deus? Seguir a palavra de Deus é dar a abertura à graça do Espírito Santo. Nós começamos rezando, vim de Espírito Santo. Então, quando nós pedimos bem Espírito Santo, esse Espírito vai agir na nossa vida e vai nos orientar nos caminhos que a gente deve ser orientado. Claro, o Espírito vai nos ajudar com os seus frutos para a gente fazer o discernimento daquilo que é melhor, para que a gente faça as melhores escolhas na vida. E aí, então, esta palavra de Deus, Jesus, que coloca para o homem vai ao templo para agradecer, faz a sua obra lá diante ao sacerdote. É desta forma, eu acho que a gente ser grato primeiro a Deus, ir ao templo para agradecer a Deus por aquilo que ele realizou, por aquilo que ele fez e proclamar depois as grandes maravilhas em todos os cantos. Mas é diante de Deus que nós devemos primeiro ser grato por tudo aquilo que ele realiza. Eu queria que o senhor, por favor, fizesse uma oração para a gente para que essa mensagem também frutifique na nossa vida e que a gente seja sempre grato, seja sempre agradecido. a Deus. Então vamos rezar. Dignai-vos, Deus, de bondade, abençoar a nós, nossas famílias, as pessoas que temos no nosso coração no dia de hoje para que, assim como Jesus curou aquele leproso, possa nos curar das impurezas e possa, por meio do Espírito Santo, fazer que, a cada dia, nós possamos dar testemunho da nossa fé, dar testemunho dos milagres que Deus realiza em nossa vida. tudo isso vos pedimos, Senhor, por vosso filho Jesus Cristo, que convosco vive reina para sempre. Amém. Padre, mais uma vez, obrigada pela presença aqui conosco no Bem-Vindo Romero. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa também. E é sempre bom a gente poder meditar a Palavra de Deus e fazer com que ela floresça na nossa vida e no nosso coração. Isso mesmo, né? Continuemos lendo da Palavra de Deus. Interessante, Bianca, que a Palavra de Deus durante essa semana, que nós estamos começando o tempo comum, e Marcos quer apresentar, nos identificar quem é Jesus. Então, começando a semana, ele já mostrou que Jesus é aquele que anuncia o reino, e Jesus então vai para Cafarnaum e lá ele chama alguns discípulos e começam os seus feitos, né? O milagre daquele homem que estava possuído por um demônio, depois a cura da sogra de Pedro e assim chegando hoje então a cura do liproso, né? Então, continuemos lendo da Palavra de Deus para que possamos ver os próximos capítulos daquilo que Jesus vem realizando na sua missão e vem realizando também na nossa vida, conforme nós vamos meditando. Padre, quando a gente conhece, o desconhecido geralmente dá um pouco de medo na gente, mas quando a gente conhece, a gente acaba também confiando cada vez mais, portanto, você aí conheça cada vez mais de Jesus para que você tenha essa certeza e confie nele. O desconhecido dá um certo medo, mas o conhecido é maravilhoso que você possa também conhecer Jesus e confiar cada vez mais. obrigado mais uma vez, Padre, pela presença aqui conosco. Amém, amém. DEMONHEIM 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 A CIDADE NO BRASIL